VUGO FIOTE, O MAIS BRAVO DO YOUTUBE Vai cavala, vai cavala, calla Vale para o lindo amor... Me impressionei no movimento das DåTranca Me, me impressionei no movimento das portâncias Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Elas balançam a bunda Deixa, deixa eu mesmo dizer importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai levar a minha porta deixando Quando eu tiver jogada a chave agora fecha Vai cavala, cavala, vai cavala 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 Fecha Olha para o lindo, amor Olha para o lindo, amor Olha para o lindo Olha para o lindo Me impressionei no movimento das potrancas Elas balançam a bunda Belas, belas, DJ no carpete A nova geração é esse homem aí, KVM